Bom gente, agora estamos indo pra casa com essa vista maravilhosa de tão linda, olha isso gente, olha isso, só observa isso, olha isso gente, não velho, não dá, não dá, sinceramente não dá, e agora a gente vai estar indo pra casa pra ir pra frente. Então gente, como eu já disse, agora a gente vai esperar, na verdade eu vou esperar aqui no banquinho, eles já estão vindo, aí a gente vai pra piscina, né amigo, né friend, ah não, é a friend, vou tirar até uma foto, é Rosa Freire, Olha gente, que lindinho E agora? Então quando chegar lá eu volto Gente, depois eu vou me trocar pra gente ir pra piscina, e parece que a piscina é só de 4 milha, sim a piscina é só de 4 milha, porque tá, como é que se diz? Tá quente e tá no sol É, no meio do sol, é realmente Falando não, as 4 e meia tá tudo na cena É, então gente, eu acho que eu vou dormir, editar alguns vídeos pra vocês e, é, depois, por enquanto é só isso Bom gente, eu já tinha tomado banho, agora eu vou filmar um pouquinho do banho pra vocês, vou tentar não molhar, mas se molhar já é E eu tô aqui ó, com minha toalhinha e agora vou pra piscina, tipo assim, ela chega mais ou menos aqui ó, aí vocês vão ver a gente se divertindo, fazendo desafios e várias coisas até 6 horas, que é a única diversão que a gente pode fazer Tá, eu, meu primo e minhas duas irmãs e agora a gente vai só se divertir Mãe, segura aqui essa toalha Só deixar o celular já tá bom E agora vamos lá Tá bom Oi gente Tchau, tchau. Então assim, eu não vou filmar muito na piscina Porque eu vi que não dá certo Então eu não vou filmar muito Mas eu posso mostrar um pouquinho depois Amanhã, no domingo mais ou menos Hoje é sábado Aí eu vou colocar o celular pra carregar E vou curtir até a gente for sair Qualquer coisa que eu quiser Se a gente for sair eu aviso Bom gente, é isso A gente foi pra lá E agora a gente faz uma banha pra ir pra Broadway E comer uma pizza Porque eu tô com muita vontade de comer pizza Aí eu tô esperando minha irmã terminar o banho Pra eu ser o próximo, entendeu? Porque depois eu só me arrumo Minha mãe vai Aí meu pai também E assim vai Olha gente, eu não sei se eu mostrei direito a piscina Mas eu vou mostrar Vou só ligar o flash Gente, liguei Olha, eu tô até vermelhinho Nem esperava isso Minha boquinha também Tá vermelhinha Olha gente Olha a piscina Aí a gente brincou aqui Aí depois fomos pra praia Vocês viram aí Mas tava tudo escuro Vou me sentar aqui no banquinho E esperar Ai, esperar a doce vida E eu vou olhar o Instagram agora Bom gente, voltei aqui Já tô preparadinho Só volto a passar o perfume No caso, eu já passei o gel no cabelo Pra ficar mais bonito Coloquei essa blusa Olha Dá pra ir Até porque combina, né? Esse short preto E meu tênisinho preto Que é um charminho E agora vamos passar Um Não, pego Coloco Aí passa no pescoço Pego mais um Agora eu passo no cabelo Por aí Na bochecha E agora eu pego Mais um Mas tem que ser um de cada vez Senão fica muito forte E não fica muito bom Como é que se diz? Digo isso por experiência própria E agora eu vou esperar Minha mãe sair do banho Pra gente ir pra Broadway Que lá vai ser muito top Então Já tô me preparando Já tô me preparando Então Vamos lá Gente Agora a gente tá A caminho da Broadway E a gente É lá na frente Olha gente Tem até a placa aqui Não sei se vai Dá pra ver Porque eu Tá encodeando Pera aí Ah, não vai dar pra ver não Mas tem Broadway Aracate É porque tá com o flash ligado Aí não dá Mas ó Mas Agora a gente Tá indo E já vou E já vai dar pra ver não E já vai dar pra ver não E já vai dar pra ver não Olha gente Deixa eu desistir Deixa eu desistir E eu acho que é dobrar na próxima rua E agora vamos lá Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.